Gente, olha essa pessoa nesse canal. Esse momento aconteceu, gente. É real, é real, é real. Esse momento está existindo. Inclusive, estou querendo ser rúbia por causa dela. Olha só, tem uma outra rúbiazinha. Mais uma. Vou deixar ela rúbiazinha. Vou dar foto dela aqui, para saber. Oi, irmão. E, caso alguém não conheça, é a hora ela faz uns papos muito vibes. Sabe aqueles papos meio que eu faço no Instagram? Eles fazem vídeos aqui? Só falar sobre a vida, tipo, tá tudo bem, bate-papo, enfim. E aí eu trouxe ela para a gente falar sobre isso, só que de cabelo, porque a gente mais fala aqui. E uma parada que eu queria falar há muito tempo, que é essa idealização do cabelo natural. Tipo, a hora ela mostra o cabelo natural, tipo, ela não faz nada. Ela só vive. O avô tá assim. Ela só vive o melhor. O pessoal perguntando o que você fez. Não faz nada. Vitorial. Aí ela vai falar, gente, o que eu fiz? Acordei, já me vou lá e fui para a vida. Essa foi a finalizando o cabelo. Essa curtidinha. Pronto. E, cara, tipo, é muito maravilhoso, porque é dela isso, sabe? Tipo, aí tem gente que quer chegar no seu cabelo. Exato. Sendo que é a natureza que fez. É, e aí eu recebo muito o pessoal meio que preocupado, tipo, ai, meu cabelo tá com frizz, o que eu faço? Tipo, nada, é natural. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que falar para não te falar secador natural, sabe? É aquilo de não sair de uma ditadura pra outra. Não sair de uma ditadura pra outra. Porque, cara, eu era muito refém de chapinha, secador, bem-belheza, etc. Eu não quero ser refém de uma finalização XYZ, sabe? Então, quando eu quero fazer, eu faço. Ótimo, liberdade. Mas quando eu não quero, não faço, sabe? Não é um problema. E a Laura, ela mostra muito nos stories. Ela tem sete texturas na cabeça dela. E aí, cacheada, sempre manda, ai, qual é o teu tipo de cacho? Qual é o teu tipo de cacho? É normal eu tenho um assim, um assado? Tipo, cara, eu tenho um todo. Tipo, a galera fica assim, é normal, eu tô doente. Sabe assim, você bota um peso muito grande no cabelo natural, é, cacheado, crespo, formulado. E tipo, tudo bem. Ainda mais sendo brasileira, né? Que tipo, meu, super miscigenado. Tem todos os gentes da vida aí nesse cabelo. É, então tá de boa você ter três, tipo, três aqui, tipo, dois aqui, uma mecha lisa. É, meu cabelo aqui embaixo, inclusive, ele não tá lavado. Eu fui na cachoeira, bechei, porque eu louco a dor de cachoeira. Aqui embaixo ele é super cacho. Tuta, vai imitar esse tutorial. Ela foi na cachoeira, vai na cachoeira. É, esse boto tá alto. Ó, eu vou fazer uma rotina de beleza. Vai na cachoeira, sai na cachoeira, pronto. Eu adoro cabelo de cachoeira, ele fica bem bonitinho, pesadinho. Então, aqui ele tá mais cachadinho, aqui ele é mais ondulado. Aqui ele é bem miso, ó. Tô vendo que ele não tem nada. É, por isso que às vezes eu, ali não, sempre eu apareço no, no... Eu me preocupo e não apareço no Instagram só quando eu tô arrumada. Porque as pessoas criam essa ideia, tipo, todo mundo sabe que a gente não tá arrumada o tempo inteiro. Mas se a gente já aparece, o povo acredita que a gente só aparece, a gente só tá arrumada sempre. Exato. E aí eu trinto não aparecer sempre assim, tipo, vai aparecer um cabelo bagunçado, o cabelo tá ruim, o cabelo não deu certo. Pro povo lembrar que, tipo, somos normais também. Exato. E ter essa deliciação de cabelo natural tem que ser perfeito de arrumadinho de caderno. Gente, cabelo natural vai ficar tudo estrupiado, entendeu? Porque a natureza é ruim assim. É, ou então, tipo, cara, o meu descolorido, eu agredi meu cabelo. Isso é uma descoloração, é uma química. Não tem como eu esperar que ele fique exatamente como ele era antes de descolorir. Então eu vou lidar com isso ou não vou descolorir. É uma escolha. Então, tipo, não adianta ficar, ai meu Deus, eu estraguei meu cabelo. Como eu faço? Eu acho que a pessoa bota um peso muito grande no cabelo. Sim, total. Sabe, uma dependência. E quando eu gravei um vídeo sobre esse sentimento, né? Qual que é o limite da aceitação que eu dou natural, etc. Cara, pra mim é um processo de ir pesando, assim. Até que ponto isso é genuíno pra mim. Então, se eu sair da ditadura de fazer chapimus todo dia e eu quero entrar na ditadura de finalizar o cabelo todo dia porque eu não quero aparecer, porque eu não quero que ninguém me veja, não vale a pena, sabe? Tem que ser um processo totalmente individual. Tipo, cara, isso pra mim faz sentido. Isso eu fico confortável, isso eu não fico. Tem gente que sai, tipo, mano, montadíssima todos os dias pra faculdade. A pessoa tá ótima. Quem sou eu, na foda, o povo vai questionar? Não, eu já me questionei sobre isso, de maquiais e finalizações. E aí eu chego depois, tipo, cara, eu me arrumo porque eu gosto. Tipo, pra mim é aquele momento, tipo, eu tô vendo no espelho, eu tô, tipo, é o meu momento. Não é, tipo, ah, eu vou passar essa base pra ninguém ver minha espinha ou vou passar esse batom pra galera. Não, é pra mim. É só pra mim. Tipo, quando eu vejo uma finalização, eu quero me ver de um cabelo de um outro jeito. Tipo, mais volumoso, mais infinito. E aí uma vez, quando eu comecei a passar o cabelo no dia que tava ruim, e aí ou o crime que deu errado, ou a cor dele e o cabelo tá bagunçado, eu fiquei chocada com os comentários, tipo, ah, seu cabelo também acorda ruim. Tipo, sabe? Não era óbvio, não deveria ser óbvio, que todo mundo entendia que o cabelo não tá afim. Ele tem vida própria, gente. Exato. Ele não tá afim de ficar desse jeito. E até o conceito de, né, o que que é bonito, não é mesmo, meu anjo? Exato. Não é só o definido. Não é, tipo, igual o seu tipo de cabelo, que o pessoal achava que antigamente era, tipo, o cabelo sem forma. É. De muito jeito. Exatamente, total. E aí a galera alisando. E, cara, ela é pleníssima com cabelo de sete texturas. Exatamente. E você é preocupada se você é 3C, 3A, 3B. Cara, o povo me manda, tipo, Pelo amor de Deus, me ajuda a definir qual é o meu cacho. Tipo, é como se você é RG, eu preciso saber. É, é, é. Não vai mudar a sua vida. É, é, é. É uma ferramenta de pesquisa só pra você saber, Ah, eu vou, esse creme aqui é tal. Tipo, não é pra você ser refém daquilo também. Exato, galera. Mas o povo bota um peso muito grande. Não, a sociedade bota um peso muito grande, né, gente? Mas, tipo, pra tudo, cara. Até pra... Até pra não caber. Exato. E até pro cabelo natural. Isso que eu acho mais maluco. Tipo, assim, meu, bizarro. Tipo, ai, meu cabelo tá assim hoje. Ou tá com frizz, não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu... É, sabe? É, eu acho que quando eu posto, eu posto muita foto do meu cabelo enorme, mas mais definido. Porque eu gosto que dura mais dias pra você não ter que lavar. E aí, antigamente, o pessoal me criticava muito por isso. Ah, esse negócio é o cabelo definidinho. Quando eu comecei a postar foto do cabelo mais volumoso, e aí, consequentemente, ele fica mais frizzado, o povo já associa, tipo, ih, estragou o cabelo, hein? É. Tipo, como se cabelo volumoso, armado, indefinido, com frizz, aí tá estragado. Exato. Aí, tem gente que, tipo, eu sabia que esse louro ia estragasse, sabe assim? Tava esperando na noite, tipo, eu sempre soube que esse cabelo estragou. Hum, ele só tava um pouco mais frizzado, e tudo bem. Tipo, é ele também. E é muito sobre a ditadura do cabelo listo também, né? Porque quando a gente vê um cabelo cheio de química, que tá, assim, esticadíssimo, tipo assim, o cabelo quanto peso não tá saudável, mas tá brilhando, é isso que importa. Ele tá só selado com uma capa que não entra nada, não entra na vida nenhum, resolve, mas tá, ah, brilhando. Exato. Ele, tipo, tá todo acabado. Exato. Isso que adianta. O pessoal me pergunta muito, do tipo, ai, como que você faz fazer as fotos pra cabelo aparecer tão bonito nas fotos? O pessoal que mal sabe que é aquele cacho lindo da foto, mal sabe nem o que eu mostro, né? Mas, tipo, eu tirei 100 fotos, pra escolher uma que a luz bateu melhor, que ficou mais brilhoso, que a cor do louro parece que é mais real. A gente tá estática, assim, respirar, tá batendo no vento. A gente tá estática, é, não batendo no vento, então, tipo, o meu medo é as pessoas usarem aquela foto como referência de vida. E não é nenhuma foto do Instagram, é, gente? É, tipo, eu só vou ser feliz quando o meu cabelo cheirar nessa foto. Não vai, gente. Olha os stories. Pra minha vida, real, é os stories, assim. É, exato. Você vê no fim de aquele cacho lindo, maravilhoso, os stories, tá lá, tudo estupiado. Tudo estupiado e tudo bem. Exato. E acho que é muito também da gente estar querendo estar sempre perfeito o tempo inteiro, e não vale a pena. E até o que eu falei de querer testar várias texturas diferentes, sabe? Quando eu tinha o cabelo montadinho, que eu fazia com a minha beleza, tipo, milimétricamente calculada. E, tipo, hoje em dia não, sabe? Hoje em dia, quando o meu cabelo tá, assim, mais baixinho, eu fico super ok. Aí tem dias que ele tá mais volumoso e também tá tudo bem. E eu quero dar mais volume ainda, e eu dou, sabe? Não, quando eu alisava de fazer chapinha, eu não podia subir um fiapo, porque eu tava lá com escova de dente, se baixando, aqui passando a repada de ponta, um fiapinho que subisse da fora do... do que eu queria, do liso, perfeito. Exato. Cara, trazer esse novo cabelo natural, sem condições. E se permitir ver todas as possibilidades dele, né? Cara, uma coisa do filme, pensa a vida que o pessoal tem medo de testar. Gente, é só botar um creme no cabelo. Juro por Deus. Só testa. Porque eu fico... Sabe assim que você não tem a coragem de se ver com uma finalização diferente, de tipo, ou mais definido, ou mais volumoso. Esse dia eu fiz uma finalização só com gelatina, que foi um desafio da São Paulo, que eu vou passar no Instagram. E quando me mandaram pra fazer desafio, eu pensei, vai dar ruim. Nem vou fazer, vai cagar com o meu cabelo. Fica lá, vou testar. Ficou maravilhoso. E se eu não tivesse se desafiada, eu nunca ia testar, porque eu já tinha colocado na cabeça, não ia dar certo. Para que loucura. Eu vou repetir sempre agora. Então eu aprendi uma finalização nova, que eu jamais ia testar, se eu não tivesse tirado na minha cabeça. Total. Igual você, quando eu finalizei o meu cabelo, vai prender a cachalha. É isso. Spoiler de um dia que virar. E é isso, eu vim ver todas as texturas de boa. E quando não quiser finalizar, não finaliza. Quando não quiser finalizar, super finaliza, super. Você vai fazer um penteado, quiser prender, quiser escovar, alisar. É, tem muito isso aí de paz. Não pode fazer um escovo, que tá cabelo. Não tem regra não, Zuzio. O cabelo está na cabeça de quem? Sua. Não faz o que você quer fazer. Exatamente. Você é feliz. No fim do dia que vai pagar o cabelo e viver com ele, é você. É verdade. No fim do dia. No fim do dia, quem pagou, quem vai dormir com o cabelo é você, tudo aqui tem que estar feliz com o cabelo é você. E eu falo muito isso, sobretudo na vida. Tipo, hum, linda, eu boto no pé, tem o microfone. Tudo na vida. Tipo, o que você faz ou deixa de fazer é porque você decidiu isso ou porque alguém fez e você decidir. Tipo, a vida inteira eu não usava musa de alcinha porque eu me achava muito feia porque eu era muito magra. E aí eu queria gostar de ser magra porque todo mundo falava que eu tinha que ser magra. Eu tinha que gostar de ser magra. Mas eu não gostava. E aí eu ficava tipo, cara, mas eu não gosto. Sabe assim? E aí tipo, por que eu tô fazendo isso? Aí eu comecei, tá, eu queria engordar. Eu queria engordar porque eu realmente queria ou porque eu achava que mulheres tipo podcast eram mais bonitas. E eu achava isso porque eu achava, mesmo me ensinaram, sabe essa coisa louca? E com certeza que elas tudo ensinam a gente. São estímulos externos quase sempre. É muito difícil. Que a gente não percebe. Fugir disso. É difícil. É impossível, na real. É, por isso que eu me pergunto, você acha que eu me aceito menos porque eu alenio meu cabelo? Eu falei, cara, eu não tenho que achar nada. Aí depois eu respondi de novo que eu parecia que ela tava sendo grossa. Mas, de fato, eu não tenho que achar nada. Se ela quiser alisar, é o direito dela. Se ela quiser escovar, se ela quiser ficar careca. Ninguém, nenhuma terceira pessoa tem responsabilidade sobre isso. Não sou uma olhada, vai achar bonito ou não. E a opinião dela só diz respeito a ela. Tipo, uma frase que ela tá na sua vida. Que a sua opinião é um problema seu. Exato. E pra muita gente isso parece grosseria, mas vai no espito da coisa. Caguei, meu. Muda a vida, cara. Tipo, total. É um direito seu gostar. Eu não tenho curso de belo, é mudo de uma pessoa pra outra. Mas o que eu faço com essa informação na minha vida, só depende de mim. Tipo, cadê? Sei lá. Igual a franja que eu cortei. Tipo, nossa, a caixela não pode ter franja. Não pode não? Tá bom. Cortei. Só o segundo que eu acho. Se não gostar, eu vou só esperar crescer. Tudo bem também, sabe? É só ter essa parte mais leve. Tipo assim, é só o cabelo. Não se desculpe, É uma outra parte de você. Não tem que ter um peso. Tipo, é só um cabelo. É só um crime. É só... Pra mim, por exemplo, sair uma pessoa que ficou, tipo, sei lá, dos 12 aos 18, sabe? Alisando, fazendo chapinha secana, sempre. Pra mim, um dia que eu saio, cabelo molhado na rua e fui andar de baia, que foi tipo... Libertador. Meu Deus, como a vida é fácil, sabe? Por que eu não fiz isso antes? Era tão, tipo, gente, só sair do banho e fui fazendo as coisas, como se eu fosse um rapaz. Tipo, é isso. Pronto, sabe? Tô pronta. Então, tipo, essas coisas têm um significado muito individual. Então, só vale pra gente, sabe? Vai se respeitar, respeitar a nossa história, sabe o nosso cabelo, o que a gente teve com ele. E o que a gente quer. Enfim, acho que resumindo, resumidamente, é o que você quer? Então faz. É isso. Mas não bota peso, não. Tem só o cabelo. Só cabelo. Total. Enfim, eu tô bem. Gente, então é isso. Olá, no canal é a hora. A gente fez um outro vídeo, vocês pegam muito pra gente falar sobre crise dos vinhos, crise da ansiedade, crise de, meu Deus, onde sou, quem sou eu, pra onde vou, o que que estou fazendo esse nível. Faculdade, trabalhos. Trancar ou não trancar a faculdade? Mil tretas. Vai lá, no canal dela, que é um vídeo pra você respirar. Certo? No final do vídeo, você vai fazer. Essa é a sensação daquele vídeo. Vai lá também, né? É. Tchau. E manda esse vídeo pra sua amiga que acha que cabelo tem que ser perfeito. É verdade. Eu acho. De uns 10 reais aqui. Tchau. 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 Obrigado.